Atenção, temos a previsão de fortes chuvas e tempestades em diversas regiões do Brasil a partir de hoje. Será que a sua cidade será impactada por tempestades? Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos analisar a previsão do tempo para esta semana, que começou hoje, dia 4 de novembro e vai até o dia 10 de novembro. Nesta semana, teremos muita chuva e tempestades para diversas cidades do Brasil. Por isso, você precisa assistir este vídeo até o final. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião, a sua participação é sempre muito importante. E antes de seguirmos com as previsões e análises da semana, eu quero compartilhar uma dica especial com vocês. Como muitos já sabem, além de trazer conteúdo educativo aqui no canal, eu sou afiliado da Magazine Luiza através do programa Magazine Você. Isso significa que você pode fazer suas compras na minha loja virtual e ao mesmo tempo me ajudar. Comprando pelo meu link, você paga exatamente o mesmo preço que pagaria no site da Magalu. Mas eu ganho uma pequena comissão que me ajuda a manter este canal e trazer mais conteúdos de qualidade para você. E tem mais! Estamos em novembro e as promoções de Black Friday já começaram antecipadamente. Isso mesmo, isso quer dizer que você vai encontrar descontos incríveis em produtos de todas as categorias. É uma ótima chance para adiantar as compras de fim de ano ou aproveitar para renovar itens essenciais com preços especiais. Então, se você gosta do meu trabalho e quer apoiar o canal de forma simples e sem custo adicional, confira minha loja virtual e veja todas as ofertas disponíveis. O link está na descrição do vídeo, no comentário fixado e neste QR Code que está aparecendo aí na tela agora. Obrigado pelo seu apoio e boas compras! Vamos lá, então? Hoje vamos falar sobre um alerta importante emitido pelo IMET. Mais de mil municípios da região sudeste estão sob aviso de chuvas intensas e risco de tempestades nesta semana. Nesta semana, o IMET divulgou um alerta de perigo potencial para chuvas intensas que podem afetar grandes áreas do sudeste. Esse alerta inclui todo o estado de São Paulo, boa parte de Minas Gerais, o sul do Rio de Janeiro e uma pequena porção do Espírito Santo. Segundo as previsões mais recentes, as chuvas deverão se intensificar a partir de hoje, trazendo grandes acumulados que podem superar os 200 milímetros até sexta-feira. E mais, é esperado que essa situação permaneça até o final da semana com possibilidade de agravamento. Vamos detalhar o que está por trás desse evento climático. A previsão que temos indica que os estados de São Paulo e Minas Gerais estarão na rota das chuvas mais intensas. Mas, o que significa perigo potencial? Bem, esse nível de alerta implica na possibilidade de chuvas que, apesar de não serem severas, podem causar transtornos como alagamentos em áreas urbanas, deslizamentos de terra em regiões montanhosas e interrupções no transporte. A segunda-feira já começou com o tempo nublado e precipitações em boa parte do sudeste. São esperadas chuvas intercaladas com períodos de melhoria no centro-leste de Minas Gerais, enquanto, no Espírito Santo, a chuva tende a ser mais fraca e constante. O estado de São Paulo, por sua vez, verá uma variação de intensidade com chuvas moderadas a fortes, especialmente nas regiões central, oeste e leste, incluindo a capital. No Triângulo Mineiro, a chuva deve ocorrer de forma pontual e moderada. E o que esperar para os próximos dias? A partir da tarde desta segunda-feira, áreas do centro-sul, leste e noroeste de São Paulo já enfrentam chuvas intensas com risco de tempestades. O Triângulo Mineiro, conhecido por sua variabilidade climática, também está sob alerta. Já na terça-feira, o tempo nublado deve persistir em todo o sudeste com chuvas mais intensas previstas no centro-norte e oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro pela manhã. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, as precipitações, as chuvas, serão mais leves e esparsas, mas não devem ser subestimadas. Durante a tarde, a estabilidade climática se intensificará, trazendo chuvas com potencial de tempestade para todo o estado de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro. Mas por que essas chuvas estão ocorrendo agora? A resposta está na combinação de fatores climáticos típicos desta época do ano. As frentes frias que avançam pelo Atlântico Sul encontram massas de ar quente e úmido provenientes da Amazônia, gerando áreas de instabilidade. Quando esse ar quente e úmido se choca com a frente fria, formam nuvens de tempestades responsáveis por chuvas fortes e tempestades mais abrangentes. Este é um fenômeno comum, mas a intensidade das chuvas e a extensão da área afetada dependem de diversos fatores, como a temperatura dos oceanos e a pressão atmosférica. Atualmente, as condições estão propícias para a formação de sistemas de baixa pressão que intensificam a instabilidade e potencializam as precipitações. As chuvas intensas podem ter impactos significativos em diferentes áreas. Alagamentos são uma preocupação constante em centros urbanos com infraestrutura inadequada para a drenagem de águas pluviais. Além disso, deslizamentos de terra podem ocorrer em regiões montanhosas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, onde o solo já está encharcado por chuvas anteriores. As chuvas podem também impactar atividades econômicas, como a agricultura, devido ao excesso de umidade. A colheita pode ser prejudicada, principalmente em áreas de plantio de café em Minas Gerais. Por isso, o monitoramento contínuo e a adaptação de práticas agrícolas são essenciais. Bem, agora eu quero ouvir de você como está o tempo aí na sua cidade agora. Já está chovendo por aí ou o tempo ainda está estável? Deixe aqui no comentário o nome da sua cidade e a condição climática atual. Sua participação é muito importante para criarmos um espaço de troca de informações e experiências aqui no canal. E é muito legal ler os seus comentários. O que esperar para o resto da semana, então? Na verdade, a sequência nessa semana está começando. As previsões indicam que as chuvas continuarão com intensidade variável até o final da semana. O acúmulo de água pode ultrapassar os 200 milímetros em algumas áreas, especialmente em São Paulo e Minas Gerais. Para quem mora em regiões suscetíveis a alagamentos ou deslizamentos, é importante estar atento aos alertas das autoridades locais e seguir recomendações de segurança. Se você está em uma área de risco, mantenha-se informado por meio de canais de comunicação oficiais e esteja preparado para eventuais evacuações. Além disso, se possível, ajude vizinhos e pessoas em situação de vulnerabilidade, reforçando a importância do apoio comunitário em tempos de dificuldades. Vamos analisar agora como o tempo deve se comportar durante a semana em praticamente todo o Brasil. Vamos falar sobre as chuvas que ganharão força nas regiões sudeste, centro-oeste, sul e até em partes do norte. Desde o fim da semana passada, o Brasil tem enfrentado um aumento na intensidade das chuvas, especialmente no centro-sul do país, abrangendo regiões como sudeste, sul e centro-oeste. Entre sexta-feira e o início desta semana, os acumulados de precipitação chegaram a cerca de 100 milímetros em áreas como o Triângulo Mineiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Outras regiões do sul e do centro-oeste registraram volumes entre 20 e 60 milímetros. Nesta semana, o cenário promete se manter ativo com chuvas que devem aumentar em intensidade e abrangência. Até sexta-feira, algumas áreas poderão registrar acumulados que se aproximam dos 200 milímetros com chuvas mais intensas ocorrendo especialmente durante as tardes. Então, vamos analisar a previsão detalhada para esta semana. No sudeste, amanhã desta segunda-feira foi de céu nublado e precipitações de intensidade fraca moderada em São Paulo e no Triângulo Mineiro. Outras áreas de Minas Gerais e o Espírito Santo tiveram chuvas mais pontuais e rápidas. No período da tarde, chuvas mais fortes e tempestades ocorreram em São Paulo e nas porções centro-sul e oeste de Minas Gerais. O Rio de Janeiro teve chuvas de forma mais isolada, enquanto o Espírito Santo teve períodos de chuva intercalados com momentos de tempo firme. No sul, a manhã foi marcada por precipitações leves a moderadas no centro-norte e leste do Paraná e no centro-leste de Santa Catarina. Durante a tarde, as chuvas mais intensas ocorreram no norte e oeste do Paraná, enquanto as demais áreas da região, incluindo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, houve períodos de tempo nublado com pancadas de curta duração. À noite, o oeste e a região da campanha no Rio Grande do Sul poderão enfrentar chuvas mais intensas. No centro-oeste, a segunda-feira começou com muita nebulosidade em Goiás, Mato Grosso do Sul e nas porções leste e norte do Mato Grosso. Pela manhã, chuvas isoladas ocorreram no centro-leste e sul de Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e no leste do Mato Grosso. No período da tarde, alerta de chuvas intensas e tempestades em diversas áreas, principalmente no centro-leste do Mato Grosso do Sul, Goiás e no Mato Grosso. Já no norte, ocorreram chuvas de até forte intensidade em áreas centrais, sul e noroeste do Pará e no norte do Tocantins. À tarde, pancadas de chuva, algumas fortes, ocorreram no Acre, no Amazonas, no norte de Rondônia e em grande parte do Pará. A terça-feira, dia 5 de novembro, será de tempo nublado em boa parte do sudeste. Durante a manhã, chuvas de fraca a moderada intensidade devem ocorrer em São Paulo, no Triângulo Mineiro e no centro-sul de Minas Gerais. À partir da tarde, há um alerta para a intensificação das chuvas e risco de tempestades em São Paulo, centro-sul e oeste de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro. No sul, a presença de uma frente fria tornará o tempo mais instável, com pancadas de forte intensidade no centro-sul do Rio Grande do Sul pela manhã e na região de Porto Alegre ao longo do dia. À tarde, a frente fria intensificará as chuvas no sudeste e norte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, com pancadas isoladas em outras áreas da região. No centro-oeste, a nebulosidade será predominantemente pela manhã, com pouca precipitação. À tarde, o risco de chuvas intensas e tempestades aumenta em toda a região, atingindo Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No norte, as chuvas se manterão em áreas como o noroeste do Amazonas e o sudeste do Pará durante a manhã. À tarde, o alerta de chuvas fortes e tempestades se expande para o Acre, Rondônia, Amazonas e sul do Pará. À quarta-feira, dia 6 de novembro, seguirá com muita nebulosidade no sudeste e menor chance de precipitação pela manhã. Durante a tarde, a possibilidade de chuvas intensas se mantém em São Paulo e no Triângulo Mineiro, com a menor probabilidade de pancadas no sul do Rio de Janeiro e na região de Belo Horizonte. No sul, o tempo será de muitas nuvens e chuvas esparsas pela manhã. Durante a tarde, pancadas isoladas devem ocorrer no norte do Rio Grande do Sul e em todas as regiões de Santa Catarina e Paraná, sem grandes impactos. No centro-oeste, amanhã será de céu nublado com poucas chuvas. À tarde, o alerta de chuvas intensas e tempestades continua, especialmente em Goiás e no Mato Grosso. A região norte manterá o padrão de chuvas intensas e tempestades no Acre, Rondônia, Amazonas e no centro-sul do Pará. No Tocantins, a possibilidade de chuva será menor. Até o final da semana, as chuvas continuarão a marcar presença em grande parte das regiões. Na quinta-feira, as precipitações se manterão em regiões do sul, sudeste, centro-oeste e norte, especialmente à tarde. Na sexta-feira, espera-se uma diminuição das chuvas na região sul e a formação de um canal de umidade, aumentando as chances de precipitação no sudeste e centro-oeste, com destaque para São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com o seu comentário. Comenta como está o tempo aí na sua cidade agora. Está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua participação, a sua opinião é sempre muito importante. E antes de encerrar esse vídeo, lembre-se, as promoções de Black Friday já começaram na minha loja virtual. Comprando por lá, você paga o mesmo preço que no site da Magalu, mas me ajuda a manter este canal com uma pequena comissão sem custo extra para você. Então, aproveite os descontos antecipados e confira o link na descrição, no comentário fixado e neste QR Code que está aparecendo aí na tela agora. Então, boas compras! E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima! Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? E aí